Quando Você Me Falou Estarei sempre lhe esperando Me perguntei o que foi que fiz Pra não perder a sua amizade Achei melhor terminar Só não esperava encontrar em você O que vi Em seu olhar eu vi a tristeza sair Junto às lágrimas Seus olhos verdes nunca andaram ao lado da verdade Você me olhando sem entender o porquê das palavras Nem mesmo a lua nessa noite é tão bela E mesmo o céu não cai tão bem a lua Nem mesmo a lua nessa noite é tão bela E mesmo o céu não cai tão bem a lua Ah, também sou capaz de errar Me desculpe se te vi sofrer Se você não quiser voltar Eu entendo muito bem A tempestade já passou Mas suas marcas ficarão Vamos voltar a viver e tentar nos entender Vamos voltar a viver e tentar nos entender Vamos voltar a viver e tentar nos entender Vamos voltar a viver e tentar Vamos voltar a viver e tentar nos entender 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 Vamos voltar a viver e tentar nos entender